Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho e clica aqui todos Pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar e beleza Vamos, já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu, fui Salve, salve galera que curte meu canal Aqui é o Cobra Gaming Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Dragon Ball Channel Vice 2 Vamos aqui continuar nossas partidas aleatórias Só lembrando aquele Ultra Mega Super Sanamico Zidin, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Clica no primeiro link da descrição desse vídeo Se inscreve no canal secundário, no canal reserva Que eu criei pra dar aquela força E vamos direto pra partida de hoje Dessa vez vamos aqui com o Goku Super Saiyan 4 Vamos lá, vamos escolher alguém bem forte aqui também Versus o Super Android 17 Vamos fazer a recapitulação daquela luta lá do Dragon Ball GT Vai ser muito legal, mano, vamos lá O Goku Super Saiyan 4 versus o Super 17, velho Vai ser tensa essa partida, né mano? A luta do Dragon Ball GT, a luta dos dois foi legal, velho Vamos lá Só lembrando, deixa aquele like aí galera Pra dar aquela força Compartilha o vídeo que vocês ajudam bastante Vamos lá Vamos pra cima, aí Boa, já comecei bem Boa, boa Cheguei Tô bem, tô bem, tô muito bem, tô muito bem Tô bem, tô bem, tô bem Na puça Não, 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 não Ai, 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 acabou no vigor Ai, caramba Não, 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 não Nossa Tô tomando couro Toma na puça Ai, caramba, velho Errei o Boca Não, 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 não Não, não, não deixei de bater não Sabia que ia dar merda Toma Na lata, seu velho Caramba, que difícil, mano Ganhar desse Android, velho Isso que a gente não conseguiu nem usar o... Nossa, eu vou tentar usar o outro poder, mano Eu tô tentando... Eu queria, mano O punho do dragão Vamos de novo contra ele, velho De qualquer forma, vamos de novo aí, mano Eu quero soltar o punho do dragão, velho Eu quero ver como que é o punho do dragão aqui Eu não lembro como que é Como isso? Estou bem, estou bem Estou bem Errei Errei Errei, velho Boa Estou bem, estou bem Ai, estou mal Estou mal Estou mal Não, 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 não Agora vai Errei, mano Ah, eu tava na defesa Que mentira Eu não sei se ele me pegou, velho Vai, levanta, Goku Levanta, Goku Eita Ah, ele me pegou Entendo Ah, ele me pegou, mano Como isso, velho Mano, que mentira, velho Será que eu vou conseguir, velho? Ai, caramba Peguei Boa Punho do dragão Nossa, arregacei, velho Era isso que eu queria Era isso que eu queria O punho do dragão, velho Boa Vamos mais uma aqui pro vídeo não ficar tão curto, velho Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando das nossas partidas de Dragon Ball, velho Vamos aqui agora Vamos pegar Deixa eu ver Não, deixa eu ver Tem um carinha legal aqui pra jogar, calma aí Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Então vamos pegar alguém forte também, velho Então vamos pegar alguém forte também, né Majin Vegeta, velho Majin Vegeta, mano Majibu Com o Gohan absorvido Versus Majin Vegeta, vixi Tô vendo que a gente vai tomar um couro, mano Porque esse Vegeta é muito forte, velho Muito forte, mano Mas tenho medo não Cai pra cima Toc gün呀 é Mas o gohan do diz no tipo вроде These Explorando ным E Sup Tip Tip O E aí eu vou de rastão velho, deu sorte Toma de volta, deixa ele vir Toma, trouxe uma boa chocolate Calma, calma, calma Aí, peguei Pega, pega, pega Arriga-se, velho Arriga-se, mano Ah, não, não, não Vamos ao nosso ataque fantasmas Não, não, não Nossa, me arregaçou agora Caramba, mano Ah, mano, tô com rigor, velho Nossa, tô tomando coro Não, tô tomando coro Nossa Arriga-se, velho Arriga-se, mano Simplesmente arregaçou, galera Estou encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado por tudo Deixem no comentário que vocês estão achando da nossa série do Dragon Ball Tamo junto, valeu, falou é nóis Fui